Olá, o Vitrina TV de hoje recebe Daniele Ribeiro, que é diretora do Conselho da Mulher Empreendedora da ACID. Olá, Daniela. Olá, tudo bem? Você que faz parte do Conselho Empreendedor da Mulher, né, tomou posse agora dia 18 de abril desse ano. Sim. E como já estava um tempo parado e foi reativado agora, qual que é o propósito do Conselho? Então, Fabiana, a nossa diretora, né, a nossa presidente, na verdade, a Sandra Amaral, ela está com o objetivo de que a gente possa fazer trabalhos, que a gente vai atender bairros que estão precisando, né, de uma ajuda. A gente está com um projeto de busca ativa de mulheres empreendedoras para a gente chegar nesses bairros e capacitar, atuar com essas pessoas, né, jovens, para o mercado de trabalho e ajudar da forma que for necessário. E você já tem feito alguns trabalhos, né, dia 10 de maio aconteceu um bingo beneficente. Sim, sim, foi um maior sucesso. Teve a participação de várias pessoas, amigos, né, que estão conosco para ajudar mesmo a gente alavancar esses projetos aí que a gente está construindo, querendo construir. E assim que vocês tomaram posse, várias ações já começaram a ser feitas, né? O que que já aconteceu? O que que está programado para vir a acontecer? O nosso primeiro evento foi uma capacitação que aconteceu agora também no dia 18, também de abril, onde a gente atendeu cerca de 500 pessoas, onde foi capacitado para a questão mesmo do abuso infantil. Foi trabalhado vários tipos de abuso. Bem claro, de uma forma bem explícita, com participação de pessoas, assim, engajadas nesse movimento, né, como vai ter agora novamente dia 18, agora do mês de maio, a caminhada contra a pedofilia. Então, a gente também apoia essa causa, né? Então, o primeiro evento foi justamente essa capacitação, onde a gente atendeu cidades aqui perto, Itaúna, que vieram de caravana para poder estar lá com a gente. E essa capacitação, a pessoa que fez ela, o que que ela pode fazer após esse evento? O que que hoje ela está apta a fazer? Sim, eu acho que foi um evento muito, muito forte. A gente teve momentos lá que as pessoas saíram do evento, assim, chorando, porque os dados foram bem claros, assim, mostrou como que está o nosso Brasil com relação aos abusos infantis, né? E o que que ficou, né? As pessoas receberam o certificado, todo o processo foi aplicado pela doutora Damares, ela faz parte da CPI contra maus tratos, veio de Brasília. Nossa cidade foi a segunda cidade do Brasil a ter esse curso, então foi uma coisa única, né, que marcou a nossa cidade. E foi o início do nosso projeto, né, que fazemos agora. Bom, então não posso deixar de até frisar, né, que dia 18, agora sexta-feira, tem a caminhada, todos contra a pedofilia, né, você já falou que vocês estão apoiando essa causa, então nós temos que mobilizar também, né, convidar a população para participar, lojistas, né? Exatamente, escolas, né, os diretores de escolas também, vamos estar lá conosco, né, para a gente fazer essa caminhada bem bonita. Estaremos lá. Obrigada. Obrigada. Bom, a CDL também estará presente nesta caminhada, apoia e convida todos os lojistas para poder, nesse dia, decorarem suas lojas de balão vermelho, preto e branco e se vestirem de preto em apoio ao movimento. E vocês vejam agora o itinerário da caminhada. Hoje, 15 de maio, eu não posso deixar de falar que é aniversário da mulher. A mulher mais importante da minha vida, que é a minha mãe. Então, eu quero desejar a ela muita saúde, muita paz, que eu amo muito. Obrigada por tudo, mãe. Bom, obrigada por estar ligado conosco. Até semana que vem. Tchau.